Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei de número 94, de 2019, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Cívico-Militar de Minas Gerais e de outras providências. O autor é o deputado Coronel Sandro, na condição de relatora, passa a leitura do meu parecer. De autoria do deputado Coronel Sandro, o projeto de lei e epígrafes autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Cívico-Militar de Minas Gerais e de outras providências. Cabe agora a essa comissão emitir parecer a critério a mérito de proposta nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 5 do regimento. É isso mesmo? Passa? Não? Não, pode ver aqui. Portanto, com base a razoada acima, avaliamos que a proposição é impertinente e deve ser afastada. Estamos certos de que qualquer pretensão normativa que vise ao aprimoramento da qualidade da educação nas escolas públicas regulares não poderá vincular-se a expedientes das quais decorre renúncia ou alguma forma de limitação dos princípios da formação pedagógica pluralista, livre e de gestão democrática do ensino, expressamente assegurada pela Carta Federal de 88, ratificada pela LDB e por outros instrumentos, a exemplo do Plano Nacional de Educação, Plano Nacional e Estadual de Educação. Em contrapartida, é importante reforçar a responsabilidade pelos parlamentares de distinguir-se pela produção legislativa amoldada a princípio de não retrocesso social, buscando o efetivo alinhamento do ordenamento jurídico estadual com os preceitos constitucionais, particularmente no que toca à proteção dos direitos individuais e coletivos. em face do exposto, opinamos pela rejeição do projeto de número 94, de 2019. Deputado Andréa de Jesus. Em discussão. Não, gente, em discussão. Eu tenho emenda que está apresentando a minha gente e obrigada. Só obrigada para catar. Não. Não, obrigada a letrar. Eu estou informando, pedindo, eu falo que tem emenda que está pedindo. Existe emenda que pode... Obrigada. Encerra-se a discussão, em votação, como vota a deputada Ana Paula Siqueira? Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Presidenta, eu voto favorável ao seu parecer, que é pela rejeição do projeto. Deputada Ana Paula Siqueira. Eu, deputada Andréia, voto a favor do parecer, pela rejeição do projeto, aguardando a deputada Ana Paula Siqueira. Deputada Ana Paula. Deixa eu ver, ela não está ouvindo? Deputada Ana Paula. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Beatriz, deputada Leninha, como vota? Voto pela rejeição, presidenta. Rejeitado o projeto. Aprovado o parecer. Projeto de lei de número 3.449, de 2022, dispõe-se a uma vedação do emprego de técnico de arquitetura hostil em espaços livres do uso público no Estado. De autoria da deputada Beatriz Serqueira. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, na condição de relatora, passo a leitura do parecer. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, o projeto em epígrafe dispõe sobre a vedação do emprego de técnico de arquitetura hostil em espaços livres de uso público do Estado, tendo sido distribuído na Comissão de Constituição Estível, Direitos Humanos e Assuntos Municipais e Regionalização. Para receber parecer, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na matéria. Cabe agora a essa comissão apresentar parecer segundo o artigo 132 do inciso V, combinado com o artigo 181 do regimento interno. Em face, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.449 de 2023, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, em discussão, parecer... Encerra-se a discussão, em votação, parecer, como vota a deputada Leninha. Presidenta, a conexão está ruim, repita, por favor. Parecer favorável no projeto de lei da deputada Beatriz, como vota a deputada Leninha? Voto sim, voto sim, presidente. Obrigada. Deputada Beatriz, como vota? Voto favorável ao seu parecer, presidente. Obrigada. Eu voto favorável ao parecer. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições, que dispensa apreciação de plenário. Projeto de lei de número 3.226 de 2021, turno único, declara de utilidade pública a associação remanescente quilombola, boa sorte, com sede no município de Leme do Prado. Autoria da deputada Beatriz Serqueira, relatora do projeto, meu parecer é pela aprovação da proposição na forma original, conforme publicado no Diário Oficial do Legislativo. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto. Pelo processo nominal, como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidenta. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Voto sim, presidenta. Eu, deputada André, voto sim. Aprovado o parecer. Terceira fase do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos serão votados em bloco, exceto se houver solicitação em destaque. Em votação, os requerimentos, o requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Requer que seja formulada a manifestação de apoio aos médicos João Batista Marinho Lima, Lucas Barbosa, Ívolo Oliveira, todos os profissionais do Hospital Sofia Felge, o Embello Horizonte, pela perseguição e punição que sofreram, injustamente, pelo Conselho Federal de Medicina. Em votação, o requerimento, as deputadas, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Passa a presidência, a deputada Beatriz Serqueira, para colocar em votação, proposições de minha autoria. Requerimento de comissão, 13.240 de 2022, que seja formulado. Voto de congratulações com o Dair Nunes de Almeida, pela relevante atuação como diretor da Escola Estadual, Antônio Correia e Silva, da comunidade quilombola, remanescente de Quilombo de Agreste, em januária, por desenvolver atividades aplicadas no enfrentamento das desigualdades sociais e inclusão de crianças, jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, bem como pelo excelente índice de aprovação de alunos no Exame Nacional do Ensino Médio, de autoria da deputada Andréia de Jesus. Requerimento de comissão, 13.238 de 2022, requer que seja realizada audiência pública no município de Betim para debater as possíveis violações de direitos humanos e, principalmente, a inobservância ao direito à moradia das ocupações, comunidade Pingo d'Água, comunidade Família Araújo e comunidade do bairro Cidade Verde, também de autoria da deputada Andréia de Jesus. Os requerimentos estão em votação. As deputadas que discordam dos requerimentos, por favor, se manifestem ao microfone ou pelo chat. Não havendo manifestação em contrário, todos os requerimentos estão aprovados. Devolvo à presidência dos trabalhos à deputada Andréia de Jesus e peço, presidenta, declaração de voto. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira para a declaração de voto. Presidenta, eu gostaria de agradecer à vossa excelência o parecer favorável ao nosso projeto de lei que veda o emprego de técnicas de arquitetura hostil em espaços livres de uso público no Estado. Projeto de lei 3.449, de 2022. Vossa Excelência acompanha o trabalho do padre Júlio Lancelotti. Esse projeto é um projeto de discussão em todo o país, onde, em várias casas legislativas, nós temos nos esforçado para combater essa tentativa de higienização social da cidade, expulsando a população dos seus territórios. Então, agradeço pelo parecer favorável. Da mesma forma, quero cumprimentar a vossa excelência pelo parecer que rejeitou o projeto de lei 94, de 2019, que criaria a Escola Cívico-Militar de Minas Gerais. Esse projeto também foi objeto de discussão na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, onde, por maioria, nós também avaliamos o seu conteúdo e, por óbvio, é um projeto que não merece prosperar. E, portanto, parabenizar a vossa excelência pelo parecer e a Comissão de Direitos Humanos pela votação rejeitando este projeto de lei. O que a educação precisa, presidenta, já tem uma legislação construída com a sociedade, que é o Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação. Então, não precisa vir para a educação tentar fazer nenhuma discussão ou nenhum combate ideológico. Basta a gente seguir aquilo que, de modo coletivo, republicano e democrático, foi construído pela sociedade e que os governos têm a obrigação de fazê-lo. Lamentavelmente, tanto o governo federal quanto o governo de Minas, eles engavetaram o Plano Nacional de Educação assim como o Plano Estadual de Educação. Então, o que precisa ser feito, nós já sabemos. O que precisamos é de governo com a seriedade necessária para que cumpra a legislação. E, por fim, presidenta, eu quero manifestar, eu vou dizer, eu quero manifestar o meu repúdio ao comportamento, mais uma vez, do governo Romeu Zema. li hoje notícia em um jornal a seguinte informação. O governador Romeu Zema afirmou que não irá criar uma lei que beneficie professor só no papel. Eu lamento muito que a gente tem um governador que, no seu quarto ano de mandato, não entendeu ainda o que é educação, não leu a Constituição do Estado e não sabe o que é piso salarial profissional nacional. Porque, se soubesse, saberia que ele não precisa criar lei. Ele, quando eleito, tinha que cumprir a legislação existente. Ou, se ele discorda da legislação, ele tinha que ter tido o comportamento democrata de vir à casa legislativa alterar aquilo que ele não concorda. Mas, como ele não tem esse espírito democrático, republicano, que é próprio do Estado Democrático de Direito, algo que ele, me parece, não é muito adepto, ele recorreu ao judiciário para retirar da categoria direitos historicamente conquistados. E aí eu tive a curiosidade de pegar o último relatório, o último relatório resumido de execução orçamentária, que é um orçamento fiscal, que vai me apontar quais são os reais números que nós temos aqui no Estado. Porque é uma vergonha, Minas Gerais, ter dinheiro, mas não investir naquilo que é a sua obrigação. O dinheiro que eu me refiro é o dinheiro da educação. Nós temos em saldo, hoje, 21 de nove de 2022, é só ir lá no Portal da Transparência, de recursos do Fundeb, dinheiro em caixa, 3 bilhões, 295 milhões, 702 reais, 702 mil reais, 977 reais. Vou falar de novo. Saldo em caixa do Fundeb, hoje, lá no Portal da Transparência, nós vamos encontrar 3 bilhões, 295 milhões, 702 mil, 977 reais. E da cota salário-educação, saldo existente, hoje, 3 bilhões, 349 milhões, 600 mil, 847 reais, e 77 centavos. Fica sempre a pergunta, o que o governo Zema está fazendo com o dinheiro do Fundeb? Porque ele se recusa a cumprir a lei do piso. Mente a população, dizendo que não irá criar uma lei que beneficie o professor só no papel. Ninguém está pedindo a ele para criar lei, nós estamos pedindo que ele cumpra a legislação, e não que ele tente retirar o direito da categoria que foi duramente conquistado. Então, presidente, eu quero, ao finalizar, deixar esse questionamento. O governo não paga o piso, o governo não cumpre as obrigações relacionadas à carreira da categoria. O que o governo vai fazer com o dinheiro do Fundeb? Mandar para a OS, a OS lá de Feira de Santana, fazer uma tentativa permanente de incentivar prefeitos a aceitar a municipalização com milhões, e depois o caos vai se instalar na rede municipal e nas redes municipais e na rede estadual em 2023. Então, o presidente é para lembrar, Minas Gerais tem dinheiro, esse saldo do Fundeb custearia todo o reajuste de 33% que a Assembleia Legislativa aprovou do reajuste do piso salarial profissional de 2022 para todos os profissionais da educação. Ele não cumpre, não investe o dinheiro da educação no que precisa e vai ao judiciário retirar direitos da categoria. Eu quero lembrar as aposentadas da educação que o fato do governador ter ido ao Tribunal de Justiça retirou delas a paridade para receber os reajustes do piso salarial profissional nacional. É exatamente uma vergonha você ter um governo que trata as aposentadas da educação desta forma, tirando o direito, via o Tribunal de Justiça, porque não teve coragem de enviar nenhum projeto de lei para a Assembleia Legislativa enfrentar o debate democrático que é próprio das democracias e da Casa Legislativa. Fica meu repúdio e fica aí nosso compromisso de estar sempre trazendo a realidade da educação. No caso, a nossa realidade. Tem dinheiro, o governador não quer investir o dinheiro na valorização dos profissionais da educação e a gente fica se perguntando no que ele quer investir. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Beatriz. Parabéns pelos dois projetos aprovados. Importante que a senhora está sempre atenta às necessidades do Estado de Minas Gerais e pronta para dar resposta legislativa para todos eles. Quero agradecer aqui a contribuição da deputada Ana Paula Siqueira, da deputada Leninha, que de forma remota contribuiu para garantir-se o coro e, de fato, a gente deixasse um recado para Minas Gerais. Nós rejeitamos qualquer tentativa de sucatear a educação. O nosso compromisso com a educação é muito maior do que apenas alterar as siglas das escolas. Nós queremos garantir a educação para que o nosso povo saia da senzala que ainda é colocada para a gente e que a gente possa entrar nas universidades de cabeça erguida. E, para isso, o ensino precisa ser universal. E essa foi uma luta, uma conquista nossa, garantir que a educação pública seja igual para todos e todas e todes. Esse é o grande avanço no Estado de Minas Gerais e nós precisamos caminhar nesse sentido. Não queremos militarizar nenhum serviço público. Nenhum serviço público. A educação precisa ser valorizada pelos professores que já dão a vida, os professores quilombolas, as professoras indígenas, que estão garantindo, sim, que o Estado de Minas Gerais se mantenha de pé com as suas culturas, as suas tradições. É isso que a gente aposta. Então, conto com essa Comissão de Direitos Humanos para avançar com a educação que a gente acredita. Um pela ordem, presidenta. Eu lembrei, falei que o governo Zema mente sobre educação, e eu realmente me lembrei que ele não mente só sobre educação. O governo Zema está mentindo para você quando diz que está protegendo a Serra do Curral. Vamos lá na Serra do Curral agora? Se a gente sair daqui agora, agora, hoje é dia 20, hoje é dia 20, às 14h40. Vamos sair daqui agora e vamos até a Serra, que nós vamos ver os caminhões da GUT saindo, que nós vamos ver que a mineração lá não para e que o governo Zema não está protegendo a Serra do Curral. Não está. Não está porque ele podia ter pautado a proteção, que já tinha acordo, já tinha termo de compromisso com o Ministério Público, ele já estava sendo cobrado sobre isso. Mas ele não pautou a proteção da Serra do Curral nos órgãos competentes para isso. Ele liberou a mineração. Ele primeiro fez um acordinho com a GUT. Olha, você está aí pirata, GUT? Vem cá, vou te legalizar para você continuar minerando com a minha anuência. Então, a GUT está lá minerando porque o governo Zema fez termo de ajuste de conduta com ela. Não fosse isso, tinha que tirar a GUT. Mas o Zema falou, não, vem, GUT, governo Zema, vem, GUT, vem minerar aqui que eu vou organizar para você. Aí fez um termo de ajustamento de conduta. Não satisfeito, antes de pautar o tombamento da Serra do Curral, ele pautou a mineração. O governo votou todo a favor da mineração, alegando formalidades, ritos, legalidade, etc. A imoralidade de minerar a Serra do Curral, ele não alega, não. Então, eu quero lembrar, já que estamos aqui em uma importante comissão, de que o governo Zema mente sobre proteção à Serra do Curral. Não está protegida, a tamiza não está impedida de se instalar, porque somente a anulação ou a suspensão da votação do COPAN, que aconteceu lá em abril, impediria a GUT de se instalar. Não há suspensão da tamiza, é muita mineradora na mesma serra. Não há impedimento da tamiza de minerar na Serra do Curral, como a GUT não foi retirada da Serra do Curral. Então, a vida concreta não é Twitter, a vida concreta não é rede socialzinha do governo que mente à população, enquanto a realidade está dizendo o contrário. A mineração está liberada na Serra do Curral. Foi isso que o governo Zema fez, ao formalizar a GUT, que estava lá de forma irregular, e ele não tirou a GUT lá, ele formalizou a GUT, e ao liberar a mineração da Serra do Curral com a instalação da tamiza, e deixando para depois o tombamento, que é o que deveria ter acontecido antes de tudo. Então, só porque nós falamos de governo que mente, presidenta, eu quero lembrar. Aqui, gente, tem um posicionamento do próprio prefeito de Belo Horizonte. O prefeito diz, governador, não se trata de fake news. Fake news para a turma do Partido Laranja é sempre quando você discorda dele. A discordância da política deles, aí o nome é fake news. O prefeito continua, prefeito de Belo Horizonte, eu o convido a visitar comigo ainda hoje a Serra do Curral. São estas imagens que o senhor verá. Como prefeito de BH, solicito que cancele hoje a autorização dada pelo Estado de Minas, que permite a mineração do patrimônio dos mineiros. Então, esse é um Twitter. Esse texto está no Twitter do prefeito. Alguém podia só me dizer se é de hoje mesmo. Hoje é dia 21. Então, hoje é dia 21. Porque aqui, a imagem... Vocês conseguem pegar a imagem aqui? É isso aqui, a realidade. A realidade não é o Twitter. A realidade não é o Twitter do governador, não. O governo Zema não está protegendo a Serra do Curral. E eu vou ser um pouquinho mais ousada na minha avaliação, presidenta. Aguardem depois do período eleitoral, vocês vão ver se a boiada não vai passar. Vocês não vão ver se mineração e mineração avançando ainda mais nesse Estado. Porque, como há um desgaste nessa pauta, agora todo mundo diz que protege a Serra do Curral. Mas, passado o período eleitoral, fiquemos atentos às reuniões que acontecem na véspera de Natal, na véspera de Réveillon, quando já a Assembleia Legislativa estiver em recesso, se não teremos mais novidades de avanço de mineração. Porque o caderninho azul da Agenda Prioritária Legislativa da FIENG está em aplicação. O caderninho que foi entregue para todos os parlamentares aqui diz o quê? Serra do Curral proteger? Não. Não. Serra do Curral não tem que ser protegida. É o caderninho azul da Agenda Legislativa Prioritária da FIENG, que foi entregue aos parlamentares, eu, pelo menos, recebi no gabinete, está nos dizendo. Então, vamos lá. Poderíamos todos nós irmos, não é, presidenta? O governador, o prefeito, nós duas. Vão todo mundo lá agora, na Serra do Curral? Vocês vão ver a mineração em curso. Aí você tenta fazer processo de fiscalização na GUT, está de cadeado, e eles não aceitam você entrar para fazer fiscalização. Então, o governo Zema mente, mente, dizendo que está protegendo a Serra do Curral. Se estivesse protegendo a Serra do Curral, teria sido o tombamento a ser votado, e não a liberação da mineração no Copan. Se estivesse protegendo, teria se posicionado favorável a vários recursos que foram protocolados no Copan, suspendendo a liberação da tamisa para se instalar na Serra do Curral. Ele não fez nada disso. Ele faz uns decretinhos, umas portariazinhas para dizer que está protegendo, mas a tamisa está livre para se instalar, a GUT está livre para minerar lá, conforme a própria SEMAD, foi a Secretaria de Ataque ao Meio Ambiente, que formalizou a mineração da GUT na Serra do Curral. Então, vale a pena, não é, presidenta, lembrar sempre a realidade que é diferente das redes sociais do governo. Obrigada. Obrigada, deputada Beatriz, sempre muito lúcida e necessário o seu discurso. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, Ana Paula, Siqueira, deputada Leninha, deputada Beatriz, e convoca as parlamentares e parlamentares para a próxima reunião extraordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem, presidente. Obrigada. 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 Obrigada.